Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te apresentar uma forma muito bacana de você confeccionar designs e animações como essa aqui, que vocês vão poder conferir como eu criei toda essa questão dessa animação de uma forma bem simplificada. E basicamente tudo isso foi gratuito, utilizando uma ferramenta que muita gente já conhece que é o Canva. O Canva acabou de lançar um pacote muito interessante, que logo após a vinheta a gente vai estar conhecendo essa ferramenta mais a fundo. Então fica comigo e vamos nesse tutorial juntos. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Para você que está chegando e não me conhece, eu me chamo Elvio Luiz e eu sou o fundador deste canal Foto Falado, um lugar pensado e desenvolvido para a gente partilhar muita informação do universo da produção visual, design, tecnologia, inovação, marketing, muita coisa que possa agregar valor ao seu dia a dia e a sua profissionalização, por que não? Como na chamada do vídeo, eu quero te mostrar uma ferramenta de animação que o Canva acabou de disponibilizar nas suas atualizações. E aí essa ferramenta faz parte de um pacote, de uma série de ferramentas que o Canva potencializou potencializou a plataforma a partir da ideia de inteligências artificiais para simplificar a criação de conteúdos e designs de uma forma muito mais otimizada. Eu estou falando da ferramenta de animação que o Canva, há muito tempo ele já vinha prometendo e agora tornou-se realidade para os criadores de conteúdo, designs e outras pessoas que trabalham com o Canva no seu dia a dia, poder melhorar ainda mais o seu processo de criatividade e apresentar seu material de uma forma ainda mais rica. Então vamos ao que interessa que é entender mais a fundo como essa ferramenta pode ser desenvolvida no dia a dia de cada um de vocês. Vamos lá? Então galera, já estou aqui no meu Canva e quero explicar para vocês como é que eu construí aquela animaçãozinha lá do início do vídeo. Inclusive eu estou com ela aqui para a gente rever toda essa ideia de como ela foi construída. E é muito legal que isso foi a partir de uma ferramenta já de inteligência artificial que o Canva anexou o seu pacote. E não tem muito mistério, mas é muito interessante a forma da gente pensar isso aqui. Eu vou estar deixando essa aqui que eu já criei, vou estar criando uma do zero com vocês, né? Tipo, o primeiro passo você pode definir aí cor de fundo, plano de fundo, tudo isso que você queira usar. E aí a gente vai começar a anexar os elementos, né? Que é o primeiro passo para depois a gente ir criando esse processo da animação. E aí nesse primeiro aqui eu criei uma casa, com uma pessoa andando, com um passarinho, com um sol ali. Eu vou vir aqui, vou criar um, né? Tipo com um automóvel. Eu vou vir aqui, ó, em elementos, certo? E vou pesquisar aqui carro. Vou dar o enter, né? E aí eu vou escolher o modelo de carro que ele disponibiliza, vai disponibilizar aqui. E aí o que eu achar mais interessante, eu posso estar pegando ele. Deixa eu pensar. Vou pegar esse aqui animadozinho, né? Pô, achei bonitinho ele. Vou pegar aqui, vou botar árvore. Pesquisar. Vou pegar essa primeira, vou pegar essa aqui, ó. Eu vou estar trazendo, vou estar só ajustando ela. Vou botar só mais um elemento aqui. Passarinho. E aí ele vai trazer aqui, eu posso estar pesquisando tudo que ele tem de passarinho. Vou pegar esse passarinho aqui, cor de rosa. Vou redimensionar ele. Não está muito grande. Vou botê-lo aqui na cúpula dessa árvore. E vou pegar uma nuvem. Para ficar mais legal aqui. Vou pegar essa nuvem aqui. Vou redimensionar. E vou colocar ela aqui. Escolhido os elementos, né? Que eu quero fazer minha animação aqui. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso, tipo, eu poderia estar colocando aqui uma rua, né? Tipo, estar fazendo tudo isso. Deixa eu ver se eu acho uma rua legal aqui. Pesquisar aqui. Deixa eu ver tudo aqui que ele tem de rua. Vou pegar essa aqui só para a gente ter... Não, essa não vai ficar legal, não. Vou pegar essa aqui. E aí eu posso estar, né? Redimensionando ela aqui. Vou deixar ela nesse eixo, né? Vou pegar o nosso carrinho. Vou diminuir um pouquinho. Só para a gente ter um norte aqui, ó. E aí vai depender muito do processo criativo de cada um de vocês. Mas aqui, né? É para vocês terem um norte. Como é que a gente vai criando essas animações e tudo mais. Primeira coisa, né? Eu vou dar movimento aqui no meu carrinho. Selecionei ele. Eu vou vir no botão animar. Ele já vem aqui, ó. A opção criar uma animação. Vou clicar nela. E vou pegar meu carrinho, ó. E vou arrastar. Está vendo que ele vai trasejando? E aí eu vou botar ele aqui, ó. Como se fosse na rua. Está vendo que o movimento está bem brusco? Não gostei, ó. Eu posso vir e tirar. Vou voltar aqui com o carrinho. E vou traçar ele até aqui, só. O movimento ficou aí, ó. Vou botar o movimento um pouco mais lento, né? De como ele estivesse andando aí. Vou pegar essa nuvem. Eu vou trazê-la um pouquinho mais para cá. Certo? E vou pedir para animar ela também, ó. E aí eu vou baixar um pouquinho a nuvem. Ó. O carrinho andou. A nuvem andou. Vou dar aqui o ok. E aí vamos agora no nosso passarinho. Que aí também eu quero animar ele. E aí o que é que eu posso fazer com o passarinho? Eu posso, tipo, dar um loop aqui nele. E vou deixar ele aqui, ó. Ó. Quase que ele chegou ali em cima da nossa nuvem, ó. Nossa primeira animação. Deixa eu pular agora para essa que a gente fez, ó. Para ir de novo, para a gente acompanhar. A minha primeira, que foi a abertura do vídeo. A sequência. Vai ver que legal. E aí vamos ao tempo melhorar isso ainda mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo um elemento legal, que é maçã. Maçã. E aí eu vou pegar essas maçãs aqui. Opa. Deixa eu redimensionar. Espera aí, que eu botei em cima do elemento da árvore. Deixa eu só redimensionar aqui as maçãs. E aí eu vou colocar uma aqui. Colocar uma desse lado. Vou duplicar essa maçã. E vou colocar ela aqui, ó. E aí eu vou animar essa maçã. Que aí eu vou fazer ela. Ó. E aí eu vou só suavizar o movimento. Vou botar constante aqui, ó. E aí o que é que eu posso fazer mais aqui? Já está legal. Vou fazer o seguinte. Vou colocar Alguma coisa vindo daqui, ó. Vou pegar um ciclista. Dá um enter. Deixa eu ver aqui um ciclista legal. Vou pegar esse aqui. E aí eu vou pegar esse ciclista. Vou redimensionar ele. Vou inverter. E vou colocar ele aqui, ó. Esse eixo. E vou animar ele também. E vou fazer ele. Com o mouse é meio difícil de você fazer com precisão. Mas só para a gente ter um norte aqui, ó. O ciclista, tipo, eu achei que ele não ficou tão legal aqui. Eu vou, tipo, excluir o trajeto dele. Vou pegar ele. E vou colocar ele aqui na frente do carro. E vou animar de novo. E vou fazer ele, ó. Vindo até aqui. Ó, já ficou mais legal. E aí o que é que eu posso fazer ainda para melhorar isso aqui? Eu posso colocar uma trilha sonora, né? Tipo, para ir criando o meu filmezinho aqui. E aí eu vou pedir a ele aqui, trilha sonora. Vou pedir som, né? Vou pedir áudio. Som ele ia me dar outra coisa. E aí eu vou vir aqui em áudios. Aí ele vai me dar a galeria aqui de áudios. Eu posso estar escutando os áudios, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Tá? Só para a gente ter uma dimensão aqui. E eu vou estar pegando esse áudio aqui. E vou estar utilizando ele. E aí coloquei meu áudio, ó. Só nessa segunda faixa. Vamos ver agora como é que vai ficar a nossa animaçãozinha, ó. Nossa primeira animação que eu já tinha construído. E a minha segunda animação aqui, ó. A trilha sonora. Deixa eu aumentar o áudio para vocês terem uma dimensão de como está legal. Ó. E aí, de uma maneira geral, né? Eu criei, tipo, uma pequena animação aqui com designs pré-prontos, muito rápido, né? De uma maneira muito bacana. Que óbvio, né? Isso aqui vai depender do seu processo criativo, de como é que você pensa e de como é que você pode melhorar. Mas para a gente ter um entendimento do que é a ferramenta, né? Tipo, basicamente ela vai funcionar dessa maneira aqui que eu apresentei para vocês. Não vai ter muito mistério. Mas dá para fazer coisas muito legais. Principalmente você pensando em melhorar a qualidade do que você já tem produzido a partir desse novo pacote de ferramentas. Então, galera, acho que vale muito a pena, né? Essa ferramenta ela está disponível aí no Canva, né? Tipo, vale a pena hoje ter um Canva Pro, principalmente, com um monte de coisas bacanas que eles estão cada vez mais trazendo inteligências artificiais para dentro da plataforma. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Esse pequeno tutorial aí de como utilizar a ferramenta de animação do Canva. Se você está chegando agora e não conhecia nosso espaço, se possível, efetua aí a sua inscrição. Deixe aquele like e se der, compartilhe aí para ajudar a gente a crescer ainda mais esse canal e trazer cada vez mais conteúdos relevantes. Então, galera, meu muito obrigado. Um forte abraço a todo mundo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.